É atrás de braço definido que você está, então você vem pro vídeo certo. Vem até o final, não se esquece de se inscrever, curtinho, de comentar. Gente, a metodologia que eu uso de treino superior é completamente diferente do treino inferior. O superior é pra ficar com o braço mais marcado, mas não tom com o rosto. O inferior é pra ficar com a bunda e com a perna enorme. Então, qual a diferença na prática? O superior são sérios, um volume maior, mais de pessoas, basicamente sem descanso, e eu conjugo um exercício com o outro. Hoje eu vou misturar ombro e bíceps, pra ficar com os braçinhos marcados, braçinhos aeróbicos. Vambora? Bom, eu vou conjugar o desenvolvimento com bíceps na balda, que tá com uma carga mais alta. Palma da mão pro baixo, dá uma medona, vai ser da cama em cima, ó, que tem que confiar em cima. Nossa senhora, mas que delícia. A gente vai fazer pelo menos 12, meta 15. E o ombro, conjugado com bíceps, diminuir a carga, e o bíceps na barra. O macete, não deixe o cotovelo chegar aqui pra trás, não se vai matar o treino do bíceps. O cotovelo lá na lateral da tuchão, um pouquinho pra frente, pra aumentar a intensidade. Não pode se mexer, pelo menos 12. Segundo combo, você vai ter a elevação frontal no cabo, junto com bíceps na porta. Tem metro e meio, gente. Subindo o estético pra ter mais amplitude. Desce o corpo, mas aqui eu não quero trair, mas é aqui só, o movimento é mais curto. Poção anterior do deutólico. Aqui, ó, desce o corpo, poção anterior do deutólico. Conjugado com bíceps na cópia. Eu tô mais tiradinha de cima, né? Dá pra pegar mais a poção extratulista. Os dois, pelo menos 12. Quatro rodadas sem descanso. Último combinado, a jovem da câmera falou que eu sou quase. Elevação lateral com a palma da mão pra frente. A gente vai subir, ó, até a altura. Eu vou segurar o cabo mesmo atrás da mão, antes da bolinha, até a altura do ombro. Tá bom? Eu sou uma tira. Pelo menos 10. Esse, como é unilateral, eu vou combinar o ombro e o bíceps, todo de um lado, depois eu vou trocar o lado. Fazer os quatro, as quatro séries dos dois movimentos. Combinado com bíceps, na bolinha mesmo, ó, devagarzinho. Aqui também, jovem. Vou fazer o lado todo direito, depois o esquerdo. 10 da lateral e 12 do bíceps. Caraca, meu braço tá... Tá parecendo que eu vou te também. Bom, então essas foram as minhas dicas pra você ficar com os braços definidos. Mulherada, foca nesse emprego, porque essa recuperação baixa, inexistente praticamente, vai te ajudar muito a ficar mais marcada e é basicamente o que eu faço hoje em dia. Então, tendo muita recuperação, é diferente. Você vai sentir mais de ficar mais marcada, mais rápida. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Não se esquece de se inscrever, curtir e de comentar também.